Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui no Adopt Me, vou mostrar pra vocês tudo que vem na nova atualização dessa semana Bom, mas antes de começar esse vídeo não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se não for inscrito E ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo, então bora lá Bom pessoal, como vocês sabem o Adopt Me atualiza toda semana, né? Bem, geralmente todas E aí dessa vez a atualização não vai ser na quinta-feira pessoal, porque vai chegar uma Black Friday no Adopt Me Bom, só antes vamos pegar o que vem na minha Lures, né? Que eu também não sei Mas aí eu conto tudinho pra vocês Bom, então vamos ver, vamos ver Pessoal, olha aqui, um brinquedo É um gancho, mais um gancho Nossa pessoal, tem uns milhões desse daqui Mas não desse daqui, né? Eu tenho um monte de gancho Nossa, já é meu segundo, eu achei que era meu primeiro Bom pessoal, a Black Friday é quando as coisas ganham descontos, né? Então por isso que o novembro é um dos meses mais esperados assim No Adopt Me também Eu esperava muito o novembro e dezembro Porque chega a época do Natal, que é minha época favorita E bom, chegou a Black Friday E aí as coisas, na verdade, com o Robux Vão ganhar descontos, pessoal Então se vocês querem comprar essas coisas com descontos Vejam o vídeo que eu mostrei como conseguir Robux grátis Que aí se você conseguir até sexta-feira Ou até acho que quarta, quinta-feira que vem, né? Porque eu acho que vai ser quando vai sair a Black Friday Vocês talvez consigam comprar alguma coisinha ou outra Bom pessoal, eu não sei se vão ser todas essas coisas aqui Da loja de Robux que vão pegar descontos Mas o Adopt Me disse que alguns pets como A Vela Meiga O Vagalume Deixa eu ver o que mais Cadê a Preguiça? Que eles também disseram que a Preguiça também pegaria desconto O Cavalo Alado Eles vão ganhar 30% de desconto, pessoal Cada um tem um valor diferente Mas aí, pelo menos vocês já sabem, né? 30% de desconto, se vocês não tiverem e tiverem Robux Vocês podem perceber que pode ser uma boa opção Se você é aquela pessoa que gosta de casas de Robux Algumas casas como a Mansão da Sereia Deixa eu ver onde é que ela tá Essa Mansão Moderna também Cadê? Essa Mansão Milionária Mais Carro de Luxo Eles vão estar também com 30% de desconto, pessoal Então, se vocês são aquelas pessoas que gostam de colecionar essas casas de Robux Vocês também podem ter essa opção E, bom, se vocês também são aquelas pessoas que adoram comprar o mel Deixa eu ver o que mais Essa lavanda, assim, de diamante Cadê o Peixinho Dourado? O Peixinho Dourado Eles também vão ganhar 30% de desconto Pra vocês poderem comprar, né, pessoal? Vai ser só a Black Friday? Não, 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 pessoal Bom, eu acho que você conhece o Pet Mecha Puppy, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar Porque eu não tenho ele Eu até hoje procuro Então, se vocês tiverem ele Eu postei uma lojinha de trocas lá na minha comunidade do YouTube Que eu tô procurando ele E aí eu postei os pets que eu tô trocando E também tem uma lista de pets que eu tô procurando Então, se vocês tiverem algum dos que eu estiver procurando Vocês podem me falar E ver se na minha lojinha tem algum pet que vocês não tenham Que talvez a gente possa trocar, né? Bom, o Mecha Puppy é esse daqui Que foi do dia da mentira de 2022 E eu não tenho Mas o Adopt Me vai adicionar um outro pet Que vai ser o Mechao Que no caso é um Mecha só que de gato, pessoal Olha que bonitinho Ele é lendário também Só que ele é bem caro, pessoal Ele vai custar 7.500 bucks, pessoal Olha isso É muito caro Então corram pra juntar seus bucks Porque eu acho que vale a pena comprar, né? Mesmo que seja bem caro Porque eu prefiro gastar meus bucks Do que ter que ficar trocando um monte de pets, assim, né? Então corram Porque eu tô aqui tentando juntar meus bucks Se vocês quiserem como ganhar mais bucks Eu já fiz um vídeo Tá aqui no canal Então tem esses dois vídeos aqui Que eu recomendei nesse vídeo Que primeiro É o Como Conseguir Robux Grátis Pra vocês aproveitarem essa Black Friday, né? E como conseguir bucks no Adopt Me, né? Assim, mais rápido Mas... Então, pessoal Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Se ainda não for inscrito E ativar o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Então... Tchau! 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 Tchau!